E aí, gente? Tô menos parecida com as noias do pessoal agora? Vamos lá. Bom, gente, tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho, explicar pra um ateu o que significa fé e razão. Vamos aqui colocar uma coisa bem simples, tá? Entrei no canal do ateuzinho, tá escrito o seguinte, no layoutzinho da página dele já. Não importa se nós devemos, não importa o debate se Deus existe ou não, não importa se devemos adorá-lo ou não. Meu filho, quando você diz isso, você já está tomando a existência de Deus por certa. Não importa debater se essa taça existe ou não, importa eu guardá-la ou não. Quando você pensa em guardar a taça, você já tá falando o quê? Porque a taça existe. Primeira coisa, pra começo conversa, né? Aí depois, ateu gosta de falar em fé e razão. Vamos só abordar rapidinho aqui sobre fé e razão, pra vocês que gostam de separar a humanidade entre os pensadores evoluídos, né? Como vocês gostam de chamar. Os pensadores evoluídos versus os cristãos analfabetos, coitados, acreditam lá no corpo da carochinha. Esse negócio aí de Jesus, nossa, mas que coisa, não é mesmo? Então deixa eu só dar um aviso aqui pra você. Primeiro, realmente existem muitos analfabetos no meio cristão protestante, no meio cristão católico, no meio cristão, né? Enfim, não é disso que se trata. Até porque existem analfabetos no meio ateu também. E analfabetos funcionais principalmente, igual o senhor, né? Que não entendem uma ideia. Antes de não entender a diferença entre P e B, né? Problema, do que não entender e conseguir abstrair um conceito tão simples quanto esse que eu vou te ensinar aqui agora. Não é vocês que gostam de falar de animal racional? Nós aqui, seres humanos? Então, pois é. O animal racional aqui vai tentar te explicar um conceito. Vamos ver se você vai entender. Pra começar, fé e razão não são separadas. Fé e razão são um pouco distintas, mas são complementares, tá? E o que que acontece? O fideísmo, o fideísmo não é exatamente isso. O fideísmo é outra coisa, mas também tem a ver com isso. É isso também, vamos dizer assim. Foi condenado no século XIX pelo Papa Pio IX, tá? Então essa distinção entre fé e razão não existe, tá? Só na cabecinha dos bagos de vocês que ela existe. Basicamente é o seguinte, quando você fala assim, ó, eu acredito na razão e esses rebas aí, ó, esse bando de cristão retardado, fica aí com os deuses deles. Ou sei lá, os muçulmanos ou qualquer outra religião, porque vocês gostam de bater em cristão, né? Vamos ser, vamos ser assim honestos, vocês gostam de bater em cristão. Budista, taoísta ou qualquer outro isso, comunista, porque o comunismo é uma espécie de religião imanente também. Você não sabe o que é isso, então esquece, porque é isso minha conversa pra agora. Só vou te falar aqui sobre fé e razão rapidinho. Então, quando você fala que acredita na razão, você tá dizendo, sabe o que, querido? Que você dá créditos, que você tem fé na razão. Então, quando você diz assim, acredito na evolução e você fica aí com a sua fé de cristão, olha, até rimou. Você tá dizendo que tem fé na evolução. Pois é, mas como? Como isso? Vai lá na etimologia da palavra, vai lá, dá o Google, olha só, o Google. Não precisa nem abrir um livro de um teólogo cristão, tipo São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Não precisa, né? Não precisa abrir o Catecismo, não precisa nada, você dá um Google, aí vai estar escrito assim, acreditar. Aí procura a etimologia da palavra acreditar. Acreditar significa, por crédito, dar crédito, é uma ação do que? Do intelecto humano, da boa vontade humana de acreditar naquilo. Né? Então, quando você diz que tem, que acredita na razão, você tá dizendo que tem fé na razão. E se fé é coisa só pra idiota, você é um idiota, não é mesmo? Olha só que coisa, acabou de se contradizer. Pois é, ateu não pensa. Né? Porque eu acho assim, antes de você criar um canal no YouTube pra falar pra 200 mil pessoas a respeito de coisas que você desconhece, conceitos que você nunca ouviu falar na sua vida, né? Em vez de fazer isso com seus achismos, ou porque você leu, sei lá, uns livros lá de Foucault, fica batendo punheta no seu quarto, lendo um livro da Márcia Tiburi, faz o seguinte, começa a fazer perguntas existenciais, porque eu sei que vocês fazem muito, só que vocês fazem perguntas com o objetivo de negar a Deus. E não é pra fazer pergunta com o objetivo de negar a Deus, ou de aceitar a Deus. Faça a pergunta com o objetivo de saber a verdade. Fala, eu quero saber a verdade. Qual é a verdade? Hum, vamos ver aqui. Deus existe? Começa a procurar. Se você não encontrar as respostas tendo em vista a honestidade do Espírito em saber a verdade, mesmo que seja uma verdade que lhe desagrade, igual essa aqui que eu acabei de te dizer, porque fé e razão não são coisas separadas, acabei de te explicar o porquê, né? Mostrando até a etimologia da palavra. Então, faça isso, dê um ato de boa fé, né? Porque senão você vai virar, sei lá, o Leandro Karnal. Você quer ser o Leandro Karnal? Eu não gostaria de ser o Leandro Karnal, né? Parte dessa inteligência brasileira aí, ó, que vende livros. Márcia Tiburi, essa galera muito inteligente, que fala sobre as coisas que eles não sabem. Antropologia indígena do cu, né? Esse tipo de coisa. Então, antes de falar sobre coisinhas que você não sabe e transformar, vamos dizer assim, levar os outros, induzir os outros à incredulidade e ao niilismo absoluto, como vocês vivem aí, né? Porque tem muita gente que é meio incrédula e ela vai lá e... Ela não tá querendo aceitar Deus. Então, o que ela faz? Ela vai lá no Eudum e fala, Deus existe? E ele vê um monte de documentários sobre a não existência de Deus. Só que tudo parte premissa errada. Católico pode provar. Pega lá o Catecismo, pega a Suma Teológica, que é um troço desse tamanho, assim, pra você ler. Você não vai ler, sabe por quê? Porque você tem preguiça. E às vezes nem tem preguiça. Você é um militante. Você tem um ardor pra militar contra Deus. Contra a existência do ser e do absoluto. Pra militar contra católico, né? Pra militar contra o que os católicos dizem. Pra militar contra a fé católica. Mas cadê? Cadê esse ardor pra descobrir a verdade? Não tá aí, né? Quando você estuda, querendo descobrir ou pra refutar alguém, você já não vai entender porra nenhuma. Porque você vai usar um óculos. Um óculos ideológico lá da sua cabeça. Pra você entender as coisas, você precisa tirar esse óculos e falar assim, eu quero saber a verdade, mesmo que a verdade me desagrade. Estudando dessa maneira, você vai chegar. Todos os caminhos levam a Roma, tá? Bem, você acabou de assistir a um vídeo protagonizado por uma mulher religiosa, no qual ela afirma a um ateu que acreditar e ter fé é a mesma coisa. Mas antes de entrar nessa questão, quero falar para você que eu não tenho nada contra uma pessoa ter fé genuína. Nada contra uma pessoa que acredita em Deus ou deuses. Muito pelo contrário. Essa pessoa tem todo o direito de professar sua fé dentro de seu lar, dentro de sua casa, dentro de sua igreja, templo e sinagoga. E o Estado tem todo o dever de proteger a fé dessas pessoas. Assim também como ele tem todo o dever constitucional de proteger a descrença de quem não acredita em Deus ou deuses. Portanto, temos que lutar por um Estado laico. Um Estado indiferente à fé, indiferente à descrença. Que se cumpra aqui a nossa constituição. Voltemos agora ao que a mulher religiosa falou nesse vídeo. Vamos excluir aqui essas ofensas, essas rebaixarias, porque isso aqui não vai entrar no bojo da minha análise aqui. Primeiro de tudo, o ateu precisa aprender o verbo, a conjugar esse verbo. É o verbo aceitar. O ateu não tem fé e nem acredita em nada. Ele aceita um determinado fato, porque esse fato é constituído de evidências e tem provas. Sabemos que prova nada mais é do que um cabedal de evidências. Portanto, o ateu precisa aprender a conjugar esse verbo aceitar. Ter fé é você acreditar, é você confiar em algo que não tem evidência, que você espera que aquilo dali exista. Fé religiosa é isso. A pessoa acredita que existe um Deus aí fora. Um Deus que criou toda a humanidade. Um Deus que olha por nós. Um Deus que cuida de nós. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma evidência. Quanto menos prova sobre isso. Isso aqui é acreditar, é confiar, é ter fé. E essas palavras não fazem parte do dicionário, nem do vocabulário, do ateísmo. O ateísmo não tem nada a ver com isso. O ateísmo não tem fé, não acredita em algo sem provas, muito menos confia em algo que não seja demonstrado. O ateísmo, ele prega aceitar, o verbo aceitar. Eu aceito a teoria da evolução porque essa teoria, ela mostra para nós várias evidências e várias provas sobre esse fenômeno. A teoria da evolução é um fenômeno, é um fato consumado. Só não acredita nela a pessoa que é um ignorante de conhecimento ou um fanático religioso. A teoria da evolução tem várias e várias provas. Os postos estão aí. As pessoas precisam estudar para poder entender. A teoria da evolução é o supra-sumo, porque é uma teoria. A teoria é maior do que uma lei. Quando o ateu fala que aceita o Big Bang, não é porque ele aceita só porque ele tem fé, só porque ele confia, só porque ele acredita, não. Ele aceita porque o Big Bang, a natureza, nos mostrou até agora várias e várias evidências de que esse fenômeno existiu. Isso está aí para a gente estudar e compreender. Essa é a grande diferença, esse é o grande equívoco que ela não atentou. Portanto, mais uma vez, acreditar, ter fé, confiar em algo que não é demonstrável, que não tem evidência, que não tem prova, não fazem parte do vocabulário nem do dicionário do ateu. O ateu, ele tem que ter na frente dele um fato. E esse fato tem que ser inquestionável, porque é um fato. Quanto a fatos, não existem argumentos. Fato, ele é cheio de evidências e provas. Por isso que o ateu vai lá e aceita isso daqui. Quando a ciência fala uma coisa e afirma uma coisa, que aquilo dali é um fato, pode ir lá e pode ver que aquele fato está cheio de evidências e de provas. Portanto, você não tem que teimar, você tem que aceitar, porque aquilo dali é uma verdade. Agora, no tocante, é a ter fé e acreditar. Quando foi que a fé é um bom motivo para se acreditar em alguma coisa? Você olha por aí, aí você imagina, não, eu tenho fé porque eu fui doutrinado nessa religião. Realmente é isso. A fé é uma consequência da sua doutrinação religiosa quando você é criança, pelos seus pais. Você tem fé em Jesus, você tem fé em Deus. No hinduísmo, as pessoas lá têm fé em milhões de deuses. Ganesha, Brahma. No budismo, a mesma coisa, que assim por aí vai. Quantas religiões estão por aí que propagam, que têm fé, que acreditam, que confiam que existe um Deus lá fora. Mas isso aqui, eles nunca demonstram, eles nunca provam nada. Essa diferença entre ter fé, acreditar e confiar, dá a palavra e do verbo aceitar. O ateu tem que aprender a conjugar o verbo aceitar. Porque quando você aceita o fato, é porque esse fato, ele é inquestionável. Ele está lá com provas, ele está lá com evidências, mostrando para você a verdade natural. Essa é a grande diferença. Portanto, muito obrigado a todos vocês.